Nós estamos felizes em poder estar aqui mais uma vez, trazendo um pouquinho do nosso CTG, um pouquinho das atividades, enfim, e trazer um pouquinho dessa questão das anuidades agora 2021, já que estamos começando o ano. E essas anuidades, elas estão sendo pagas normalmente pelos associados, mesmo com a pandemia, que acabou assolando muitos setores, muitas pessoas? Isso mesmo, Silvana. Nós tivemos um ano praticamente parado, mas dentro de um contexto da sociedade, a gente não pode deixar o nosso CTG estagnado. Muito bem utilizado em outras entrevistas, o nosso jurídico colocando que casa fechada estraga muito mais. E nós estamos com a conservação do parque em pleno vapor, né? Então, são várias estruturas que estão sendo refeitas, revitalizadas. E a gente não pode, estatutariamente também, perante a nossa administração do parque, nessa revitalização, deixar sem a cobrança. Porém, a gente traz novidades esse ano para os rancheiros, né? Questão de sócios, questões da campeira, a gente não teve condições de mexer, o mexer que eu digo, de diminuir o valor, né? Mas, enfim, a gente optou, através de uma reunião, de manter esses valores, né? Então, não teve acréscimo, todo ano, no mês de novembro, tu tem o acréscimo ou tu é passível de acrescer esses valores. E a gente manteve os mesmos valores, os R$ 300,00 para o sócio social, os R$ 240,00 para o sócio da campeira, né? Por causa que eles têm outros encargos, têm os cartões, enfim, para pagar. Então, essa pequena diferença que também se iguala depois com os demais pagamentos. E a grande mudança que a gente conseguiu fazer foi na questão dos ranchos, né? Os ranchos, as casinhas como são conhecidas, a gente conseguiu fazer uma redução sem prejudicar as finanças do CTG desse ano. Porque, graças a Deus, apesar de parado, a gente conseguiu trazer várias promoções que deram o giro do ano parado, né? Então, nós conseguimos reduzir de R$ 1.029,00, não aumentamos e trouxemos para R$ 800,00. Com uma diferença, né? Quem quitar até o dia 10, quem quitar até o dia 10 de janeiro agora, na parcela única, né? A vista, ou seja, a vista, tem mais 10% de desconto, né? Então, sendo ela os R$ 300,00 dos sócios, R$ 240,00 da campeira e também a anuidade das casinhas, R$ 800,00. Mas quem quitar até o dia 10 do mês de janeiro, ele tem essa opção perante o estatuto de ter mais 10% de desconto. Vem R$ 700,00 em alguma coisinha, R$ 270,00 para o da social, R$ 216,00, se eu não estou enganado, para a campeira. Então, todos têm esse desconto. E esse valor reduzido aí dá mais de R$ 300,00 aí que a gente conseguiu dar de desconto para os ranchos para manter em dia e para manter a gente sempre embelezando, limpando as casinhas lá da social e o parque inteiro, né? Então, eu creio que dentro daquela máxima, onde até foi uma participação em uma rádio que disse que ninguém é obrigado a ser sócio do CTG, que é quem quer, então tem que pagar, eu concordo. Só que a gente também tem que olhar o lado do pessoal que é associado, que não está bom para ninguém, não está, né? Então, a gente, como teve a colaboração de muitos e teve essa possibilidade de reduzir esse custo, por que não fazê-lo, né? Então, é um ano difícil, eu sei que é. E a gente também deixa a outra opção, que é os R$ 800,00, R$ 300,00, R$ 240,00 para o pessoal parcelar em três vezes, né? Sendo que uma parcela é agora e as outras duas nos meses sequentes. Então, essa é uma forma que a gente achou para facilitar que o pessoal quite com as suas obrigações, ajude o CTG, que é de vocês, não é da patronagem, enfim, mas também para nós dar uma contribuição, uma contrapartida. E aí